E no próximo domingo, às 3 horas da tarde, você vai poder acompanhar ao vivo aqui na TV Gazeta o confronto entre Vera Cruz Campinas e Fonvick Ituano pela Liga de Basquete Feminino. Estreante na competição, o time de Itu chega confiante e com uma figura muito experiente no banco de reservas. O repórter Jonas Campos conta essa história pra gente. A parceria entre uma faculdade e o Ituano, clube com história no futebol paulista, fez nascer um time de basquete. A Fonvick Ituano, uma das novatas na LBF, a Liga de Basquete Feminino. Projeto inicialmente há 3 anos, disputando todas as competições, jogos abertos, jogos regionais, campeonato paulista. Enfim, é um projeto que nós vamos ver pra ficar em Itu. A equipe comandada pelo experiente Antônio Carlos Barbosa conta também com a pivô Kelly, que junto com o técnico foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000. Figura fundamental dentro e fora de quadra, Kelly foi a responsável por trazer o projeto a Itu. Foi quem fez a ponte pra tudo acontecer. Eu sei pessoalmente o quanto o esporte é querido no país e o quanto o esporte ele proporcionou pra minha vida. O quanto o basquete me fez bem, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que ao invés de ficar criticando a administração, criticando o sistema, a gestão, as pessoas, eu de repente tinha que fazer a minha colaboração, a minha parte. E eu tive a oportunidade de ir atrás e fui atrás. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Fui presenteada com a FUNVIC, fui presenteada com o Itu, fui presenteada com uma TV Gazeta apoiando a gente, transmitindo ao vivo. O basquete feminino depois de 20 anos volta pra TV aberta, na TV Gazeta. Então, isso tudo pra mim é um presente, é uma lição que eu vou levar pro resto da vida. Na telinha da Gazeta, veremos um time mesclado. De um lado, Kelly e outras jogadoras experientes de seleção, como Joyce e Palmeira. Do outro, Juventude. Jovens atletas querendo mostrar serviço na LBF. Três jogadoras mais experientes, mas as demais são meninas, na sua grande maioria, que foram sempre coadjuvantes em suas equipes, né? Algumas nunca disputaram nem a Liga. Pra quem não conhecia, muito prazer. Essa é a FUNVIC, Tuano. Um jogo de bastante intensidade, né? E bastante contra-ataque, saída muito rápido de bola. Uma marcação agressiva. Sempre foi característica do basquete que eu sempre trabalhei. E que é o basquete hoje que quase praticamente todos trabalham. Aguerrido, o time é. Isso eu posso te garantir. Além de gigante, aguerrido é. As gigantes de tu chegaram. As gigantes, com muita garra. E a armadora Joyce, do Ituano, e a pivô Fabi, do Veracruz Campinas, aproveitaram pra chamar a galera pra assistir esse jogão no próximo domingo. Pessoal, às 15 horas, em Campinas, com a Gazeta ao vivo, transmitindo o jogo de Ituano Fulvic, com Vera Cruz Campinas, pra vocês. Basquete feminino, só na Gazeta. Você prestou atenção em casa? Basquete feminino, só na Gazeta. A emissora oficial do basquete feminino. Portanto, você vai acompanhar. Domingo, a estreia, 15 horas. Vou estar aqui com a Ellen Luz, fazendo uma bela transmissão de um belo jogo pra você. Não perca a convite, tá mais do que feito. É só chegar. Não pode perder.